Fala pessoal, estamos de volta em State of Decay 2, cara, jogo esse de sobrevivência e gestão aqui, ó, de comunidade pós-apocalipse, cara, esse jogo é muito, mas muito top mesmo, e hoje, gente, é o seguinte, a gente tem algumas missões aqui pra gente fazer, e eu vou tentar, além dessas duas missões aqui, quem sabe, vamos ver se eu vou conseguir destruir o nosso primeiro núcleo pestilento, pois é, gente, tem um núcleo pestilento bem do lado aqui, ó, da nossa base, que eu descobri aí, só que eu não tenho arma nenhuma, a não ser aqui meu outro personagem, né, tem um outro personagem aqui, que aí tem algumas armas, fala nisso, cadê ele? Esse aqui só tá com um bastão, cadê o outro personagem? Deixa eu ver se eu encontro aqui, a gente tem aqui, ó, tá aqui dormindo, você mesmo, conversa com ela aqui, deixa eu ver, não é possível, ah, peraí, eu já tô com um seguidor? Ah, eu coloquei ele como meu seguidor, é verdade, cadê ele, mano, cadê? Ué, eu tava com ela como minha seguidora, deixa eu ver, ah, dispensar seguidor, ela, na verdade, ela tem que vir pra enfermaria, porque ela não tava bem, cara, deixa eu colocar ela aqui, aí ela já tá, ó, ela tá com uma infecção, beleza, agora dá pra gente pegar aqui o nosso soldado, aliás, nossa soldada, cadê ela, mano? Ela tava deitada agora há pouco aqui, mano, peraí, deixa eu achar ela aqui, pra gente colocar ela pra seguir a gente aqui, ó, vem cá você, recrutar seguidor, beleza, aqui é a oficina que a gente construiu no vídeo passado, fala pra que que serve essa oficina, gente, ainda não sei, tá, eu não manjo muito ainda do game, Mas dá pra fazer aqui, ó, reparar ou reciclar armas, e aqui do outro lado, criar itens, produzir munição, cara, isso aqui é interessante, hein? Só como é que produz munição aqui, se eu clicar aqui, deixa eu ver, ah, ó, criar bomba de latas, esse outro aqui, produzir minas, fogos de artifício, tem flecha, e tem aqui, ó, munição, Ah, que interessante, mano, ó, vai seis caixas de produtos químicos e trinta parafusos ali, e uma pessoa pra trabalhar aqui pra produzir munição. Por enquanto, eu acho que a gente não precisa produzir munição, eu acho que por enquanto não. Eu vou deixar o jogo rolar um pouco mais, e a gente vê essa questão aí de munição, mano. Bom, tá aqui o nosso carro, eu tava pensando em a pé, pra ver se a gente consegue pegar mais recursos. E outra coisa, a gente tem que dar uma boa vasculhada na região aqui, antes da gente fazer outras coisas. Por exemplo, aqui, ó, tem essa outra área aqui que a gente ainda não foi, eu posso pegar mais um posto avançado, eu tenho ainda aqui na base, ó, mais um slot aqui de posto avançado, até que, aqui na nossa próxima missão, ó, tem um posto avançado pra gente pegar aqui, que é tomar território, então eu não vou pegar nada. Eu até pensei em pegar um de comida aqui e tal, eu peguei esse de combustível aqui, mas provavelmente eu vou tirar, viu? Eu acho que combustível não é o foco por enquanto, então eu acho que eu vou acabar tirando ele, pegando um de comida e tal. E eu queria pegar algumas armas, gente, e aqui pra cima, ó, tem outras cabaninhas, aqui tem outras casas e tal, aqui também, ó. Pode ter bastante recurso pra lá. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa missão aqui, ó, conecte-se com outros sobreviventes. Deixa eu ver aqui, ó. Y, aqui tá o rádio, encontrar recurso e pessoas. Ó, é gratuito, encontrar um sobrevivente. Deixa eu clicar aqui. Aí, ele usou o rádio e encontrou sobreviventes, ó. Ah, tá, ele achou um enclave, ó, enclave vizinho, deixa eu ver onde que é. Cadê esse enclave vizinho? Nossa, é bem aqui, ó. Caraca, é lá na casa onde a gente tinha ido, cara, naquela região que tem uma casinha. Tá, beleza. Ó, já tem um berrador bem aqui, ó. Caraca, mano, eu vou fazer o seguinte, ó, já que ela tem arma, troca aqui pra ela. E a gente vai usar essa harmona dela aqui, ó. Pra quê? Pra dar um tiro nesse berrador. Cara, lá, eu acho que eu vou de carro, hein, mano. Deixa eu ver como é que tá o inventário dela. Tá, tem espaço, beleza. Bom, vambora. Vamos de carro mesmo. Pra gente dar uma adiantada aqui. Hum, tô com pouco combustível, ó. Caraca, será que dá pra ir e voltar? Eu acho que dá, mano. Será que a gente encontra combustível também? Nossa, o berrador tá aqui, velho. Vai, acaba com ele. Dá um kick, zoom. Toma. Aí, beleza. Acabar com isso aqui, velho. Se esse cara começa a gritar, é que chama um monte de zumbi. Vambora. Cara, esse jogo é demais, mano. Tô muito ansioso pro lançamento do State of Decay 3, velho. Vai ser sensacional. Principalmente à noite, né? Parece que a noite vai ter um pouco mais clara. Ó, essa área aqui a gente tem que limpar, ó. Aqui eu acho que tem uns recursos, cara. Deixa eu aproveitar, vai, mano. Pega aqui a outra arma. Aí, não precisa trocar de arma, né? E troca sozinho. Deixa eu ver aqui, mano. Ó. Tem uma renca de caixa aqui, ó. E aqui também é um posto, mano. E é um posto de... Ó, o local fornece comida, cara. Ah, meu. Faz barulho aqui, vai. Vamos pegar os negócios rápido. Aqui, ó. Beleza. Opa. Aqui, beleza. Isso aqui, caixa de sementes. Cara, semente eu não sei pra que a gente vai usar, mas... Vamos pegar. Cara, faz barulho. Tô nem aí se fizer barulho. Ó. Kit de ferramentas pra recuperar o carro. Meu. Tem que coletar, velho. Não adianta. Vambora. Ó, fez barulho. Vambora, vambora. Pega tudo. Deixa o zumbi vindo que a gente acaba com eles. Bora. O negócio é coletar rápido aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui se a gente quiser pegar o posto... A gente já pegou tudo, né? É, ó. Tô vendo? Rapidão, cara. Rapidão. Já vim aqui no carro, ó. Ó, e nada de zumbi, ó. Aí, de boassa. Já guarda isso aqui, ó. Guarda no carro. Deixa tudo aqui. Beleza. Cara, tem que farmar, mano. Tem que farmar muito recurso. Vamos lá. Onde que tá essa missãozinha agora, mano? Eu podia ter marcado. Deixa eu ver, mano. Ah, não. Dá pra ver aqui, ó. Então, só não lembro se é aqui. Entrando aqui, deixa eu ver. Ah, entrando aqui já. Beleza. Aqui tem um enclave que, tipo assim, são outros sobreviventes, ó. É aqui, ó. São outros sobreviventes. Aí, chegou aqui. Vamos lá. Ah, estão invadindo, mano. Tá cheio de zumbi. Estão atacando. Caraca, ele já chegou como? Invadindo total, mano. Vai. Vambora, vambora. Tem que ajudar eles. Ai. Caceta. Vai. Aí. Beleza. Pera aí. Não é pra conversar agora, não, pô. Foi? Derrotou tudo? Tudo cacete, mano. Tem mais aqui. Aqui, ó. Vambora, vambora. Deixa ele pular. Oh. Desgraça, mano. E pula pra fora com tudo, mano. Pula, pula, mano. Vai. Vamos, vamos. Vai, mano. Não dá pra deixar juntar muito, não, cara. Acabou? Mano, o problema é que ele é loucão, cara. Ele vai pra cima, velho. Será que já era? Deixa eu olhar em volta aqui. Aparentemente, já era. Isso aqui dá pra pegar? Procurar? Ah, já vamos dar aquela fuçadinha, né? Ó. Saco de material, é isso, pô. Aí. E, cara, essa região aqui, ó. Tá tomada por núcleo pestilento. Cara, a gente tem que destruir esse núcleo. Sério, na moral. E a gente vai. Super bom. Beleza, vamos entrar aqui. Agora a gente tem que falar com quem? Com essa mina aqui, ó. Conversa comigo. Ué, ela tá pedindo pra gente comida. Porque o estoque de comida deles acabou. Cara, eu vou aceitar a missão. Ó, tem aqui. Aprender sobre o sobrevivente. Que isso? Ah, pra gente poder ver, ó. Os status e tal. Beleza. Bom, eu vou aceitar aqui a missão. A gente tem que trazer um saco de comida pra ela. Aliás, eu já tenho um saco de comida aqui, né? A gente pegou lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vou fazer uma troca. Pega esse aqui. Pega esse. Aí, ó. Já vamos dar esse saco de comida aqui. E eles vão virar amigos da gente. Só que tem que ver, mano. Tem enclave que vão dar, tipo, algumas coisas pra gente. Tem outras que não dão merda nenhuma. Cadê ela? Ó, que se isso aí, meu parceiro? Ó, a roupa desse cara aqui tá da hora, hein? Aí, fala com ela. Ó, dá um saco de comida pra ela. Beleza. Aí eles falaram que acham que estão devendo uma pra gente, ó. Enclaves. A fronteira é habitada por vários enclaves pequenos de sobreviventes. Se você ajudar as pessoas, elas podem se tornar suas aliadas, parceiras de negócios ou recrutas. É verdade. Dá pra você recrutar um deles. E também dá pra você negociar alguns itens com eles, né? Ser ignorados ou traídos, eles podem ficar hostis e perigosos. Mano, que da hora. É verdade, mano. Esse enclave aqui, ó. É o enclave neutro. Mas tem alguns enclaves aqui que eles são perigosos. Eles são hostis, mano. E vão tentar te atacar. Deixa eu ver esse cara aqui, mano, ó. Fala com ele. E, ó, a gente ganhou mais 200 de influência. A gente precisa de mil pra pegar um outro local aí de base, mano. Recrutar pra sua comunidade tem disponível, ó. Não dá, mano. Ah, que triste. Deixa eu ver ele. É, mas ele não é um cara muito forte, não. Ele tem 90 de vida, cara. Bom, beleza. Deixa todo mundo aí. Eu acho que minha base lá também, ela tá cheia, né? Cara, próxima missão, o que a gente tem que fazer? O que que tá marcando o vermelho aqui, ó? Ah, porque tá tomado aqui, ó, pelo núcleo pestilento. Essa área aqui também tá tomada, ó. Bom, beleza. Qual que é a próxima missão aqui? Deixa eu dar uma agada. Tomar território. Ah, esse tomar território é essa missão que tá aqui, ó. Lá longeão. Quer saber, mano? Vamos fazer o seguinte. Aqui tem muita área pra gente explorar. Mas eu acho que eu vou explorar essa área aqui depois que a gente destruir o núcleo pestilento. Então vamos pegar esse caminho da roça aqui, ó. Vamos aqui e vamos fazer essa missão, mano. Vamos lá. Eu acho que vai ser da hora fazer essa missão aqui. Bora. Aproveitar aqui que nossos personagens aqui estão com a vida e tal, tudo ok? Vambora. Entra aí, mano. E lá, eu acho que... Ó, você entrou no território da peste. Enquanto o núcleo pestilento próximo continuar existindo, você encontrará zumbis infecciosos. Aqui a gente pode transmitir infecção pra gente, né, mano? Vambora. Vamos ver se a gente consegue fazer essa missãozinha aqui. Ih, cara, tô precisando de combustível, né? Eu tô moscando aqui, velho. Tô andando aqui, ó. Ó, essa área aqui deve ter bastante coisa, mano. Será que eu já entro aqui, mano? Eu acho que eu já vou entrar, hein? Ó, esse zumbi aqui. Aí, caceta ele. Peraí, ele tá com... Ele tá com o roxo, ele tá com... Eita, corre o roxo, mano. Ela ficou loucão, mano, ó. Ficou loucão. Gente, tá rolando isso aqui, ó. Revira a volta inesperada. Eu, quando joguei isso aqui em live, há um tempo atrás, não tinha isso aqui. Isso aqui são alguns eventos que vão acontecer dentro do jogo com alguns zumbis aí, né? No caso aqui, ó, zumbis de gosma explosiva. Uns zumbis aqui que estiverem com os olhos roxos, quando eles morrerem, eles vão explodir. Mano, e aí como é que você faz pra proteger o NPC? Porque ele é tonto, mano. Ele vai lá e já era. Nossa, eu tô muito lascado. Deixa eu ver aqui fora se tem alguma coisa pra gente pegar. Aparentemente, não. Bora, vamos entrar aqui, ó. Tem quatro caixas aqui e aqui dá o quê? Pode conter munição. Tá, aparentemente não tem ninguém aqui. Cara, faz barulho. E bora. Vamos, vamos. Olha tudo aí, ó. Munição. Boa. Eu acho que é, ó. É munição dessa minha arma. Boa, mano. Aqui, deixa eu ver. Vamos ver mais munição. Caraca, mano. Que top, velho. É isso. A gente tá precisando de munição mesmo, porque a gente não tem nada. Uma arma. Carabina. Sensacional, mano. E isso aqui, o que é? Freio profissional. Esse freio, mano, melhora muito a vida útil das armas. Antes que seja necessário fazer reparos. Aumenta a potência e o alcance. É interessante, mano. Carog aqui. Uma arma, velho. Olha aí a armazinha que a gente achou, cara, ó. Top, 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 top. Caraca, mano. Tô felizão, velho. Deixa eu ver aqui. Ó, um saco de munição. Algumas flechas aqui. Ponta de flecha. Beleza. Lembrando que eu tô jogando no modo aqui padrão do game. Dificuldade padrão. Por quê? Porque eu não manjo muito ainda do game. Depois que eu manjo a mais, gente, a gente pode até, talvez, quem sabe, nesse mesmo save, aumentar aí a dificuldade do game, tá? Ó, local protegido. A gente já achou tudo. Beleza. Se eu pegar esse posto aqui, ele vai me dar o quê? Posto avançado de munição em potencial, cara. Munição era um negócio interessante, né, mano? Esse saco aqui que tá nas minhas costas, dá pra gente abrir esse saco e ele vira munição. Né, mano? Será que eu dou uma arma pra ele? Não sei, mano, se eu dou uma arma pra ele. Ah, acho que ele não vai morrer não, mano. Vambora. Coloca aqui, ó. Ó, vem. Toma. Ó, o hug dele tá normal. Ele tá certa. Aí, boa. Vamos lá. Guarda aqui tudo no carro. Ah, mas ela desequipou a outra. Ah, mano, ficou num lugar aqui, ó, da arma principal, cara. Que triste. Tá, deixa aí. Eu quero ver como é que funciona essa arma. E isso aqui, deixa eu ver. Dá pra equipar em qual arma? Anexar modificação. Ah, dá pra colocar aqui, ó. É, instalei. Só espera que dê pra tirar depois, né? Aí, nosso carro tá quase cheio. Vamos lá. Ó, a missão é aí na frente, já, mano, ó. Pertinho pra caramba. Vamos ver se vai tá lotado de zumbi aqui, né? A gente vai ter que tomar essa área. Olha aqui, mano. Tem mais um monte de casa aqui. Tá, masca, mano. Ó, para o carro aqui assim, ó. Bom, vamos lá. Hum, tem uns soldados ali, ó. Esses soldados aqui eu acho que não vai dar muito bom. Vamos ver. Mete bala. Que susto, mano. Ah, explodiu outro nele. Ai! Susto. Vai. É, é. Ai, caraca, mano. Mano, esse negócio de reviravolta aí lascou, velho. Olha o tanto de dano que eu tomei. E aí, aqui fica loucão, aí. Começa a rolar igual um doido. Pessoal falou pra mim, nos comentários, pra eu desativar reviravoltas. Só que eu não sei como é que desativa isso, mano. Aí, por enquanto, eu vou deixar aí, velho. Mano, isso aqui é uma pistola, não é uma metralhadora? Não dá dano, velho. Ai, nem vi o negócio, mano. Vambora. Caceta. Estoura a cabeça. Isso. Aí. Tem mais alguma coisa em volta? Ele deve estar só lá dentro, mano. Entra aqui rapidão. Ó, tem algumas caixas aqui pra gente pegar. Beleza. Cara, se eu estiver no núcleo e vier esses zumbis que explodem, eu tô muito lascado. Que isso? Granada de luz. Pra que serve uma granada de luz, mano, aqui no jogo? Deve ser pra outros combatentes, né? Pra gente lutar contra outros combatentes. Porque no zumbi, o que vai fazer? É uma granada de luz no zumbi? Ó, aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o mapa. Tá. Pega o mapa. Ó. Capacete militar marrom. Top. Isso. Opa, eu quero. Isso aqui é um sinalizador e uma curinha. Ok? Ó, muda aqui, por sinal. Deixa eu na cura aqui. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? São cinco caixas que tem aqui pra gente vasculgar. Vamos ver. Mais uma arma. Nossa, mano. Já equipa. Equipa ela. Pega a munição. Caraca, mano. Ó aí, ó. Vixe. É isso. Que a gente vai naquele núcleo pestilento é hoje. Vamos arregaçar aquilo lá, cara. Assim, não tô com muita munição, né? Mas. Vai, abre aqui a pedaula. Vamos ver se a gente acha mais. Ó. Saco de munição. Então, outra pá, mano. Essa pá, esses itens que a gente não quer, dá pra gente pegar. Ó. Muda aqui pra ele. Dá pra gente pegar e desmontar. Vira material, entendeu? Vira recurso. Então, eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui também. Essa aqui é a última caixa, né? Ó. Mais munição. Isso aqui eu acho que é a munição da arma que tá com ela. Bom. Local aqui, né? Todo vasculhado. O local pode ser tomado. Será que a gente tem que tomar esse posto aqui? É um posto que vai dar pra gente munição. Deixa eu ver aqui, mano. Requer 300 pontos. Será que compensa eu pegar? Será que eu tenho que pegar? Esse que é o problema. Deixa eu ver. Tomar território. Nossa, eu tenho que pegar, cara. Faz parte da missão pegar. Ah, vamos pegar. Vou gastar ponto aqui, mas não queria. Aí, ó. Peguei. Beleza. O que ele tá explicando sobre os postos avançados? Ok. Aí, ó. Peguei. Encerrado. Zumbis, gosme explosivo. Acabou, mano. A reviravolta. É por um tempo, né? Tem um time e depois acaba. Olha a vida dele como é que tá aí. Ele tá cansado. Nossa, tem que deixar ele lá na base, velho. Próxima missão. Destrua o núcleo pestilento que ameaça a área. Gente, agora a missão é essa, velho. É vir aqui, ó. Destruir esse núcleo. E, opa. Missão aqui no enclave? Que isso? Duas missões de uma vez só? Ah, é opcional, ó. Negocie com Fonse para obter explosivos. E a outra aqui, deixa eu ver. Convide Alvete para combater o núcleo pestilento junto a você. Cara, eu acho que eu vou convidar, mano. Não é não? Vai os três. Só que ele aqui eu acho que eu vou deixar na base. Tá, vambora. Eu vou passar lá na base rapidão. Pra gente colocar aí pra descansar. Vou pegar outro personagem lá. E, mano, bora. Vamos lá, mano. Vamos lá no nosso primeiro núcleo pestilento. Entra aqui rapidinho. Estou sem combustível, mano. Tenho que pegar combustível lá na base e colocar nesse carro. E ainda tem espaço, velho. Será que eu dou uma mogada aqui, ó? Tem coisas aqui, velho. Deixa eu dar uma mogada, mano. Ó, aqui é... Nossa, mano. Tem várias casinhas aqui, hein. Vamos dar uma mogada rapidinho. Ele tem um tanto de espaço ainda nele, ó. Vai. Só um pouquinho. Vambora. Deixa eu ver. Dá pra entrar aqui de buenas? Ó, vou ter que arrombar. Arrombei mesmo. Vambora. Ih, meu. Faz barulho. Aperta a shift aqui. Vambora. Ó, a inteligência aumentou. Ah, conforme eu vou abrindo os negócios, vai upando também, ó. Sabia que só vasculhar, upava. Mais uma mochilinha, cara. Só leva. Meu, dá pra desmontar. Por enquanto, eu vou dar uma deselute, mano. O que der pra pegar, eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Não. Eu acho que não tem muita coisa aqui, não, viu? Deixa eu ver. Abriu. Aí. Aqui tem quatro caixas. Vamos ver. Ó, roupa, cara. Agasalho ninja. Preto e dourado. Caraca, que da hora, mano. Eu vou ver essa super... Eita. Tá bem, tá? Assim, mano. Tá vindo zumbi, velho. Eu fiz barulho, mano. É muito da hora fazer barulho. Eu gosto. Eu gosto assim, né? Porque tá no modo padrão, né? Porque se você colocar aqui, eu acho que no mais ferradão... Nossa, ele tá muito cansado, velho. Ah, mano. Só vamos. Vai. Mochila de oito espaços. Nossa, aí é top, hein? Oito é bom, hein? Ó. Eu já tô lotado, mano. Caraca, mano. Que triste, velho. Pera aí. Eu acho que tem espaço no carro. Deixa eu ver. Colocar uns negócios aqui no carro rapidinho, mano. Nossa, ele tá muito cagado, esse personagem, já. Ah, tem um espaço, velho. Não vai dar pra gente continuar luteando, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos lutear. Se tiver roupa, a gente pega, né? Vamos fazer isso. Deixa eu ver. Tem mais duas caixas aqui, ó. Abre aqui rapidinho. Vamos ver. Nossa, olha o que tem aqui. Uma besta clássica. Nossa, mano. Ó, já equipa nega que tá sem arma. Isso aqui, deixa eu ver. Flecha comum. Isso aqui, flecha leve. Pega flecha comum, ó. Flecha comum dá pra colocar na besta? Eu tô com 20 flechas. Não sei se é disso aqui. Ó, deixa eu ver. Abre aqui. Aqui, gente, eu tinha aberto. Cadê a outra caixa? Tá ali fora. Vai, sai aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Mais roupa. Chapéu clássico de cowboy. Tá vendo? É por isso que eu quero olhar tudo. Pra gente pegar bastante roupa aqui, mano. Deixa eu ver essa outra aqui. Só falta mais... Nossa, falta três casas ainda, velho. Vou colocar a luteada rápida aqui, velho. Abriu. Isso aqui, granada de fumaça. Beleza. Aqui, deixa eu ver a outra mochila, mano. O que é isso aqui? Sistema de treinamento tudo em um. Mano, isso aqui eu acho que é importante, hein? Ah, cara. Tira isso daqui, ó. Como é que eu jogo algo fora aqui do meu inventário? Tipo, eu quero jogar isso aqui fora, ó. Soltar. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Isso aqui deve ser importante. Não é possível, mano. Nova reviravolta inesperada. O invasor. Ah, mano. Toda hora vai ficar parecendo reviravolta, cara. Troca pra ela aqui. Deixa eu ver o que tá no inventário dela. Pior que ela também tá lotada. Ó, uma mochila de oito pra ela. Ia ser bom, hein? Como é que eu faço pra pegar essa mochila de oito? Pera aí. Dá pra equipar direto? Ó, equipar. Equipei ela. Foi pra onde a outra? Deixa eu ver. Abre aqui. Ah, ficou aqui e já ganhou um espaço. Não, beleza. Bom, essa bomba de fumaça eu não quero. Aí, pega aqui. Nó! Besta de caça. Nossa, essa aqui parece ser mais da hora ainda. Só que a cadência de tiro dela é extremamente lenta. Mas olha isso. Alcance e potência. Mano, é muito boa. Ah, só peguei, mano. Caraca, velho. A gente tá achando bastante coisinha aqui. Bastante arma e tal. Deixa eu ver essa reviravolta aqui. Invasor solitário. Os efeitos serão revelados assim que a entrada for movida para ativo. O invasor solitário construiu um esconderijo e está usando como base para roubar recursos de nós e dos vizinhos. Ah, mano, você tá zoeira. Cara, são humanos. Então a gente vai ter que ir lá e combater eles, velho. Puts, grila, velho. Vai. Última casinha aqui. Bora. Mochilinha velha. Olha lá. Mate o enclave hostil. Puts, velho. Olha isso aqui, cara. Qual que tem um molotov seria interessante para a gente, hein? Olha, tira o sinalizador de entrada e pega isso. Cara, tem um enclave hostil que se a gente não derrotar ele, o que vai acontecer? Eles vão ficar roubando o recurso nosso? Ah, mano, você tá de zoeira. Olha. Outra besta, mano. Caraca, aqui, olha. Mais uma roupa. Beleza. Tem algumas munições aqui, ó. Flecha comum e flecha leve. Ah, mano, na moral, tira essa pá aqui, ó. Pega flecha. Essa arma aqui eu acho que a gente poderia vender. Não sei o que é melhor, mano. Pegar flecha, pegar arma. Tá, aqui a gente jogou tudo, né? Já. Já foi tudo. Cara, onde tá esse enclave hostil? Deixa eu ver. A gente já marcou aqui no mapa? Deixa eu ver. Cadê? Nossa, tá lá longeão, cara, ó. Ah, nem vou. Deixa lá isso aí, velho. Tá longe pra caramba. Isso aí não vai fazer mal pra gente, não. Pelo menos eu acho que não. Ó, jogamos tudo aqui. Vambora. Vamos voltar pra base lá. Descarregar tudo. Se armar. Colocar combustível nesse carro, né? Porque, ó, tá quase nada. E vambora, mano. Vambora pro nosso primeiro núcleo pestilento. Aí. Vambora. Vambora. Abra o menu de reviravoltas inesperadas. Ah, mano. Vai toda hora ficar aparecendo essa reviravolta aí. Não quero esse negócio não, hein, mano. Ó lá. Eita! A renda diária de remédios parou. Cara, a gente não vai ter mais receber nem remédio, nem munição em todas as áreas? Ah, mano, você tá muito de zoeira. Você tá muito de zoeira que os caras lá embaixo estão fazendo isso. População 1. Ah, é uma pessoa só, cara. É, tem que ir lá e arregaçar ele. E se a gente não fizer isso? Isso aqui dura quanto tempo, mano? Caraca, mano. Que tenso, velho. Descarrega tudo aqui. Caraca, tem tanta coisa pra gente se preocupar e agora tem mais isso, mano. Ó, coloca tudo aqui na base, rapidão. Essas armas aqui eu não sei se eu vou utilizar, cara, na moral. Eu acho que essa aqui por enquanto não, ó. Guarda tudo. Guarda isso, isso aqui. Pô, arma secundária eu não tenho nenhuma, né, velho? Eu vou levar, eu acho que só essa munição aqui. Eu acho que só essa munição aqui e essa arma aqui já era. Só que essa arma aqui a gente tá sem munição dela também, né? Ah, não, tem 25 balas nela, ó. Ah, mano, eu acho que eu só vou com aquela grandona aqui, um molotov e uma arma, mano. Já era. Ó, guarda aqui mais munição. Beleza. Troca aqui pra ele. Guarda tudo aqui também, rapidinho. Aí, ó, mais munição. Guarda aqui, pode guardar tudo, ó. Beleza, esse cara aqui a gente tem que colocar pra descansar. Ó, eu vou pegar ela. Ela ainda tá meio que inteira. Vamos colocar aí pra descansar. Eu vou equipar um outro cara aqui, deixa eu ver. A outra menina tá descansando. Cadê, mano? Eu acho que eu vou pegar o médico mesmo. Cadê ele? Deixa eu dispensar isso aqui por enquanto. Dispensar seguidor. Beleza, fica aí descansando. Cadê o nosso médico? Tá aqui, ó. Cara, é eu e você, meu parceiro. Vem cá. Recrutar seguidor. Deixa eu ver o que você tá usando. Deixa eu ver seu inventário aqui. Ó, ele tá com um facão e tá com uma pistola. Cara, pistola já é interessante. Ele tem cura. Ele tá com cura também. Só deixa eu ver se tem mais munição aqui. Colocar mais munição nele pra ele poder usar. Cadê? Que arma é essa? Ó, tem 31 balas aqui, ó. Passa pra ele. Dá pra colocar também uma arma secundária, negra. Mano, eu acho que eu vou... Pô, deixa eu ver. Eu vou pra isso aqui, ó. Coloca a besta. Pega a flecha. Equipa isso aqui. Mochila maior. Beleza, cara. Eu acho que é isso. Ele tá aqui, ó. Com restauração de saúde máxima. Esse aqui eu acho que não precisa, ó. Tira isso e coloca esse aqui, ó. Cara, é isso. Só vambora. Troca aqui, ó. Bestona. A gente chega lá arrebentando na besta. E o Molotov. Só que o Molotov tá com ela, né? Tá. Pera aí. Deixa eu trocar pra ela. Vamos trocar aquela arminha aqui que ela tá com um bastãozinho bem velho. Muda aqui. Deixa eu ver. Arma aqui, ó. Corpo a corpo. É, pior que não tem nada. Não tem outras facas. Não tem nada. Ah, vai assim então. Bom, deixa eu no Molotov. E Molotov a gente vai tacar lá no núcleo pestilento, velho. É isso. Bom, let's bora, gente. Vamos antes que anoiteça pra cacetas. Ai, tem que pegar combustível. Verdade, mano. Pega aqui um combustível pra gente colocar no carro. Cadê onde tem combustível aqui, mano? Aqui, ó. Combustível. Beleza. Eu quero um. Aí, é isso. Vamos lá. Colocar combustível aqui. E let's bora. Abastece. Cadê? Aqui, ó. Abastecer carro. Beleza. Aí, carro abastecido. Bora, gente. Nosso primeiro núcleo pestilento. Eu vou ver se a gente consegue recrutar mais uma pessoa ali. Eu não sei. A gente já tá indo com uma pessoa aqui. Um seguidor. Será que dá pra colocar outro? Usar rádio pra localizar recursos e obter ajuda de outro sobrevivente? Como assim, mano? Ah, eu não queria fazer nada disso agora. Encontrar recursos e pessoas. Ah, não. Mas aqui gasta nossa reputaçãozinha, nossos pontos aqui. Eu não quero, não. Dá pra achar um carro por 400. Deixa eu ver. Cara, tem essas entregas grátis aqui, ó. De recursos. Deixa eu ver. Tem armas, munição e suprimentos. Dia 17. Ó, menos dois de comida, menos um de remédio. Cara, acho que eu vou pedir esse aqui de arma, ó. Pediu de arma. Olha lá. E chamou o negócio. Agora vai vir aonde esse bagulho? Ó, tá aqui, ó. Há produtos aqui, nossa, do lado. Meu, vamos lá. 90 metros. Vamos tentar chegar com o carro ali, ó. Pega aquilo ali e a gente já vai lá pro núcleo do estilento. Aí, virou. Aí, calma aí, calma aí. Cadê, mano? Aqui, ó. Olha o enlouquecido vindo atrás de mim aí. Isso é fora. Vai estar ficando mais longe cada vez mais, mano. Bom, tinha um lugar melhor não pra entregar esse negócio, cara? Aí, ó. Vamos lá. Tem um zumbizinho aqui, né? Vai. Caceta aí, hein? Deixa eu ver. Vamos ver o que que vem disso aqui. Caracoles, mano! Ah, mas era pra vir arma, mano. Olha o que que vem. A equipe isso aqui, velho. Olha o tanto, mano. Pega isso que isso aqui. Ah, isso aqui não é tão forte, mano. Perto desse aqui. Isso aqui é meio bosta, né, ó. Ah, esses outros aqui não vou pegar, não. Mas, ó, dá pra reciclar, cara. Putz. Não dá pra reciclar já agora? Pera aí, deixa eu ver. Ó, peguei tudo. Deixa eu ver se consigo reciclar aqui no inventário. Não dá, ó. Não dá pra reciclar. Ah, mano. Que triste, velho. Coloca no carro aqui, hein. Coloca aqui. Até que a gente tá do lado da nossa base, né, velho? Vamos na base aqui, vai. Colocar isso aqui lá e bora, mano. Vamos. Entra aí no carro. A gente tá do lado mesmo? Já guarda isso aqui e bora pro núcleo. Eu achei que ia vir umas armas poderosona. Acho que é porque tá no início ainda, né? Aí eles mandam uns negócios mais caca. Já dá pra colocar daqui, ó. Aí é rapidão. Aí, parou. Ia ser da hora se não precisasse dentro desse do carro, né? Aí, guarda tudo. Guarda esse aqui. Beleza. Gente, agora é sério. Agora vai. Agora vai. Vamos lá. Vamos tentar recrutar a mina ali. E bora pro nosso primeiro núcleo. Vamos ver o que que vai dar nisso aí, mano. Ó, a mina tá aqui. Tem um opcional. Não sei, mano. Eu acho que essas coisas opcionais, essas missões opcionais, são interessantes. Porque a gente acaba ganhando reputação, acredito eu, né? Ó lá. Vamos ver. Esse aqui é pra comercializar com ele, né? Fazer uma troca, alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que que serve essa conversa. Ó, negocie com o enclave. Deixa eu ver. Ah, e tem isso aqui, ó. Ó, bomba de latinha. Custa 75, cara. Ai, eu comprei. Menos 75 de influência. Ah, mano, eu comprei sem querer, velho. Eu só cliquei, mano. Fiz a missão, cara. Não acredito, velho. Fiz a missão opcional e não me deu nada, ó. Não me deu nada de reputação de influência, mano. Ah, velho. Vai, troca ideia com essa mina aqui. Ó, convidar como seguidor. Bora. Convidei. Ah, agora somos três. Somos três. Ih, é sério. É sério isso? Tá anoitecendo, cara. Vamos logo. Não quero ir no noitão, não. Vambora. Caraca, a gente é três, mano. Ainda tô com uma bomba aqui os negócios. Mano. A gente vai quebrar muito fácil esse núcleo. Sério, esse aqui vai ser muito, muito fácil. Vambora. Eu acho, né? Chegar lá, eu tomo um couro. Eu quero nem ver. É ali? 150 metros? Beleza. É aqui, ó. Tá cheio de zumbi em volta. Beleza, é aqui. Chegantes. Deixa o carro assim pra iluminar lá dentro. Bora. Vamos lá. Bomba no G. Ajuda aqui. Vai. Ajuda. Elimina esse tanque fora. Beleza. Outro. Tá vindo mais da onde, mano? Ó, pega isso aqui. Bora. Vambora, vambora. Cadê? Molotov. Eu nem sei como é que usa, mano, o item ali, velho. Na moral. Onde tá o bagulho? Onde tá o bagulho? Tá aqui, aqui. Como é que eu tiro o negócio? Mano, como é que eu arremesso o bagulho? Aí, foi. Taquei fogo no negócio. Agora vai começar a vir os bichos, né? É sério que ele entrou aqui no fogo? Nossa, já acabou, mano. Mano, pega a arma. Pega a arma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, regaça, regaça. Foi. Destruí. Ai, ai. Tá dando dano. Vai sair esse negócio aí, não? Nossa, eu tô... Ó, eu tô infectado. Ixi, mano. Deixa eu ver. Caraca, eu vi uns negócios interessantes aqui, hein, mano? Ó, comida. Mais uma arma. Mais uma mochila grande. Troca aqui por ela, ó. Ó, interessante essa aí. Beleza. Deixa eu ver isso aqui. Cara, eu vi uns negócios meio bosta aqui, né? Ó, uma faquinha e tal. Isso aqui é interessante. Pega aqui pra gente levar pra base. Pega esse. Mano, esse resto aqui eu acho que eu não vou nem pegar. Tem coisa aqui pra gente vasculhar, ó. Troca pra ele. O que é isso? Nossa. Ele tá com 61% de infecção, cara. Olha aí. Nossa, mano. A gente só entrou aqui e tal. Caraca, eu tenho que levar todo mundo pra se recuperar. Meu Deus, mano. Tá todo mundo podre. Cara, eu não lembro dessas infecções serem tão fortes assim, não, mano. De verdade, não lembro disso, mano. Caraca. Olha isso aí. Tá quase virando um zumbi, se eu não tratar ele logo. Deixa eu ver aqui, ó. Mais uma roupa. Beleza. Nossa, nem vi que roupa que é. Cadê? Boné de caminhoneiro. Tá. Aí, barulho. O que é isso, mano? Frigobar? Mano, pra que serve isso aqui, mano? Eu acho que é pra desmontar mesmo, né? Ó. Ó, tem zumbi lá no fundo, mano. Ah, ela tá comigo ainda. Zumbi, zumbi. Sai. Seu desgraça. E ó, o que que tem aqui, ó. Não, peraí. Abre. Isso aqui eu quero, ó. Isso aqui eu quero porque a gente vai usar pra fazer bastante cura, mano. Quanto mais tiver disso aí, melhor. Aí, mais uma roupa. E aqui, ó. Itens médicos. É isso. Terno esfarrapado. Mano, a gente vai ver todas essas roupas ainda. Ainda tem outros dois negócios pra gente abrir. Cadê, mano, essas outras caixas? Tem que ter mais outras duas caixas aqui. Deixa eu ver pra cá. Ó, mais uma aqui. Vamos ver. Munição. Beleza. Cadê? Tá falando que tem mais uma caixinha. Ah, tá aqui, ó. Do outro lado. Aí. Aí, mais um pouquinho aqui de partes. Beleza. Bom, aqui já era. Você está pronto pra especializar em uma de suas habilidades? Tá, mas depois a gente vê isso aí. Tem que correr pra base e deixar esses caras como? Já. Nossa, mano. Era só sair e pegar a porta, mano. Tem que cuidar desses caras aqui. Vambora, gente. Entra aí. E deixa eu ver o que aconteceu com o mapa aqui agora, ó. Não tem mais núcleo pestilento. E até onde eu sei, núcleo pestilento não volta. Então dá pra gente agora, de boaça, explorar essas áreas aqui sem o risco de a gente ficar pegando infecção. Não vai ter mais zumbis aí que estão infectados com núcleo pestilento. Aí, vambora. Depois eu volto aqui e a gente joga tudinho. Isso aqui pega todos os recursos, mano. Vamos devolver ela ali pra casa dela? Aqui já é. Deixa eu ver aqui. Não, não. Aí. Ela é estacionada aqui. Quebra a cerquinha dela. Não dá nada. Aí, cheguei. Beleza. Só deixar agora aqui. Mais duzentos de influência. Essa missão era opcional, hein. Olha só, cara. Fale. Que barulhese. Olha o tanto de zumbi que tem aqui, mano. Caraca, tem uma hordinha ali. Pera aí. Fala com ela. Ficamos muito impressionados com o que você fez aqui. Gostaríamos de visitar sua base e conversar sobre o futuro. Ah, mano. Eu vou aceitar. Aceitar seguidores, ó. Aí, ó. Agora eles estão me seguindo. Eu não sei o que isso significa, mas beleza. Eles estão me seguindo agora e tem uma renca de zumbi aqui na frente. Deixa eu testar esse arco aqui, ó. Vamos ver bem na cara. Caraca, o arco é bom, hein. Nossa, demora pra caramba carregar. Ó. Vai. Mais um. Vambora. Caraca, mano. O arco é mó bom aí, ó. Tem outro ali, ó. Eita, aquele eu não acertei, não. Pera aí. Ó, o outro tá vindo ali, ó. Tô paradinho. Caraca, na cabeça, velho. Vai. Isso aqui lá tá ruim. Ah, eu matei. Foi. Caraca, mano. Gostei bastante da bestinha, hein. Bom, vambora. Entra aí. Entrou todo mundo? Mano, eu recrutei todo mundo. Eu achei que... Eu achei que o enclave ia ser o enclave seguidor nosso. Eu recrutei todo mundo, cara. Não, aí eu fui meio burro agora. Tem mais duas bocas pra gente... Caraca, mas eles não eram em três, mano? Gente, recrutei mais pessoas aqui pra nossa base. Aí lascou. E se eu acho uma pessoa mais da hora? Será que dá pra... De ir se recrutar? Mas eu não vou mandar uma pessoa embora, mano, pra morrer. Não, mano. Não é possível, velho. Obedece todo mundo. Caraca, mano. Até que eles falaram que eles queriam visitar minha base, né? Ó, volte para casa com seus aliados em potencial. Ah, não. Acho que é só aliado só, mano. Guarda tudo aqui rapidinho. Beleza. Troca aqui, ó. Pra ela. Não, e pior que os dois estão com infecção. Eu vou ter que tratar dos dois, cara. Vixe, mano. Isso aqui vai dar muito ruim. Deixa eu ver. Essas bombas aqui... Mano, vamos deixar guardada. A gente vai usar elas só quando tiver outro núcleo. Entra aí, gente. Entra aqui na nossa base que não tem luz. Não tem nada aqui, ó. Ó, parou de seguir. Será que eles vão ficar aqui mesmo? Aí, agora sim, ó. Converse com o Eggs pra trabalhar junto. Agora sim, a gente vai ver se eles querem mudar pra cá. Será que eu convido, cara? Nossa, não sei, velho. Ó, eu posso recrutar ou... Deixa eu ver. Queremos formar uma aliança. Viveremos como comunidades separadas. Ah, eu tenho opção, mano. Eu tenho opção. Deixa eu ver ela. Deixa eu ver. Sem de vida, tal. Ela tem aqui, ó. Patologia. Nível máximo em patologia. O que é patologia? Eu não sei, cara. Pior que não dá pra recrutar só um, né? Pera aí, deixa eu ver ele aqui. Mas ele não era legal, mano. O Game King não era interessante. Ó, ele é bem ruinzinho, cara. Ah, gente. Na moral, eu acho que não tem... Por enquanto, não tem mais espaço aqui, gente. Eu sinto muito. Mas eu vou falar aqui... Cada um na sua. É isso, ó. É isso, gente. Precisar de ajuda de novo. É só vocês me chamarem, ó. Agora eles vão embora. Ó lá. Tchau, gente. Caraca, eles vão embora na noite ainda, hein? Vão embora. Bom, eles não eram tão interessantes aqui pra nossa base, gente. Convenhamos. Não eram muito interessantes. Os status deles não eram legais. Opa. Escolhendo um líder. Ah, a gente vai ter que escolher um liderzinho aqui pra nossa base, ó. Personalidade de cada sobrevivente determina o tipo de líder que ele pode ser. Cada um dos quatro tipos de líder desbloqueia suas próprias instalações únicas e missões. Experimente os líderes. Xerife, líder militar, construtor, comerciante para descobrir o que eles oferecem. Tá. Beleza. Mas, por enquanto, eu não vou colocar líder, não. Por enquanto, mano. A gente tem que vir aqui e colocar o pessoal pra tratar. Deixa eu colocar pra ele não me seguir mais. Aí, já não tá me seguindo? Sendo um xerife e tal... Ah, beleza. Porque é o xerife, ó. Tá. Deixa eu colocar ele aqui, mano. Coloca ele aqui pra tratar. Aí, ó. Vai você que você tá muito zoneado. Muito zoneado mesmo. E a gente vai ter que trocar aqui pra outro personagem. Ah, eu tenho que conversar com um por um aqui, ó. A missãozinha agora, ó. Conversa aqui com ela. Conversar com o Brandstorm sobre ser um construtor. Ah, o cara é construtor, mano. O Nolan é comerciante. E o Medelaine é líder militar. No caso, é ela, né? Ela é uma líder militar, ó. Tá, deixa eu pular aqui todas as conversas. Ah, esse cara aqui é construtor, ó. Bom, interessante. Interessante. Cara, deixa eu ver aqui só essa questão da roupa agora. Deixa eu ver. Comunidade. Nossa, olha. Tem dois cagados. Olha isso. Meu Deus, mano. Selecione espaço para líder. Escolhendo um líder. Tá, mas eu não quero escolher líder agora, mano. Na moral. Quero só trocar a roupinha deles, cara. Deixa eu ver. Vou trocar... Não, peraí. Volta lá. Trocar a roupa do Nolan aqui, ó. Abrir armário. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, ó. Capacete de solda. É esse capacete que a gente ganhou? Jaqueta de couro. Ó, mas já ficou como? Ah, isso aqui é os meus favoritos. Ah, isso aqui é o que eu tinha na minha outra conta. Será que é acumulado, cara? Isso aqui é o que eu tinha? Ganho quando eu joguei da outra vez, ó. Eita, mano. Peraí, chapéus. Aqui, ó. Novo, ó. Essa aqui é nova. Bandana. Aqui, ó. Boné de caminhoneiro. Capacete militar. Deixa eu ver. Ó, capacete militar. É da hora, mano. Capacete de combate? Ah, qual que é a diferença do capacete militar por de combate? Ah, tá. O outro é mais antigão. Tá, deixa assim. Capacete de solda, caçador... O que é isso? Não dá pra usar. Chapéu clássico de cowboy, ó. Tá, beleza. Chapéu do apostador. Ué, tem que completar missões, ó, pra ganhar isso aqui. Chapéu do piloto. Ó, esse aqui também é de missão. Gorro. Cap militar. Ó, capzinho. Interessante. Boné. Tá, agora roupa. A gente ganhou umas roupas aqui também. Ó, isso aqui é novo. Nossa, mano. Não, muito feio isso aqui. Agazaio ninja. Ah, é a roupa do cara que eu achei muito louca, mano. Ah, eu quero. Ó. Não, muito louco, mano. Quero isso, com certeza. Deixa eu ver aqui. Agazaio tubarão. Nossa. Ó lá. É, mano, é tudo que eu tinha, ó. Com a outra conta e algumas coisas que a gente liberou agora. Ó, camisa. Tal. Não, eu quero todo mundo com aquela roupa lá, mano. Eu achei bem louco, velho. Ó, colete. Ó. Roupa de motoqueiro. Que da hora, velho. Deixa eu ver isso aqui. Veludo. Caraca, mano. Eu tenho muita roupa da hora, velho. Muita roupa da hora. Jaqueta de pirata. Ó. Mano, dá pra fazer uns personagens assim, único, né? Tipo, um bem diferentão do outro. Ah, depois eu vou dar uma olhada nisso. Por enquanto, eu vou deixar ele assim, ó. Depois eu vou trocar a roupa desse doutor aqui, mano. Que tá feio a coisa, né? Ó lá. Mas ficou maneiro, hein? Ficou maneiraço, mano. E ele tá como? Ele só tá cansado, não era? Deixa eu ver. A gente já tá com ele? Não, a gente tá com ele, não. Ele tá como seguidor? Mudar pra esse personagem. Abandonar missão, xerife, roubando remédios. Ah, muda aí. Olha lá, ele tá inteirão já. Ah é, a gente tinha deixado ele na base, mano. Ó lá. Inteirão. Eu só preciso trocar essa mochila dele. Tá feia, né, mano? Pera aí. Aí, ó. Coloca uma mochila aqui de oito espaços aqui nele. Beleza. Ó lá. Agora ficou mais top, hein? Ó. Muito da hora. Gente, agora é o seguinte. A gente tá com mil quatrocentos e oitenta e cinco ali, ó. De reputação. Reputação, influência, não lembro o nome. Agora, dá pra gente fazer o seguinte. Dá pra gente avançar aqui. E aqui tem outra base que, inclusive, ó. Estabeleceram um novo lar. É a próxima missão. E essa basezinha aqui é bem louca. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Gente, no próximo vídeo, a gente pega essa próxima base. Tenta destruir mais um núcleo pestilento. Que, no caso, seria esse aqui, ó. Mais próximo. E a gente tenta encontrar outro carro. Fora que a gente vai ver se a gente derrota esse maluco aqui, ó. Vamos lá e vamos quebrar ele. Porque senão a gente não vai ganhar recurso dos nossos postos avançados aqui. E aqui, ó. Tem uma outra missão, ó. Uma ameaça à nossa segurança. Cara, interessante demais. Começam a vir umas missões, assim, bem diferentes, cara. Bom, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo episódio de State of Decay 2. Gente, esse jogo é muito, muito da hora. Se você tiver alguma sugestão, deixa pra mim aqui nos comentários. Não esquece. Deixa aquele likezão pra fortalecer essa série aqui. E ver se a gente consegue. Porque meu intuito é conseguir aí concluir todos os mapas aqui. E depois, quem sabe, a gente não joga no modo terror. Ou no modo letal aí pra ver se eu sou bom mesmo nessa sobrevivência. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa aquele likezão. Se inscreve caso não seja inscrito. Pra não perder nenhum vídeo de State of Decay 2. E outros jogos de construção e sobreviventes que eu trago aqui no canal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. E tchau, tchau.